Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de repercutir novamente aqui com vocês a recente estreia, então, do B.O.I.D. King no mercado brasileiro. Eu já realizei aqui no canal uma análise preliminar, então, da novidade em relação ao Toyota Corolla Híbrido, mas hoje eu gostaria de convidá-los aqui para uma análise com um viés diferente. A minha ideia, então, aqui é tomar como base o B.O.I.D. King GL, a configuração de entrada, então, aí do C.O.D.A. Médio, para a gente analisar se ela reúne condições de atrair os consumidores que hoje optam, por exemplo, pelo Toyota Corolla XE-E, que é a configuração historicamente mais escolhida pelos brasileiros na hora de adquirir um Toyota Corolla, nessa configuração que gravita na faixa de R$ 160 mil. Mas será que, então, o King pode motivar alguns consumidores a gastarem mais para estacionar na garagem de casa o sedã médio híbrido plug-in? Então, eu preparei aqui algumas telas para a gente analisar não só a questão do custo-benefício, mas um pulo do gato, que eu estou chamando, no caso, do B.O.I.D. King GL, que envolve o custo de propriedade, também o conjunto motriz do sedã médio da B.O.I.D. Então, vamos aqui à primeira tela, falar um pouquinho aqui do custo-benefício desses três modelos. Então, como eu expliquei, eu tomei como referência, como base, o Toyota Corolla na versão XE-E, que hoje custa, então, R$ 160 mil, R$ 920. De série, o Corolla XE-E já traz um conteúdo aqui bem equilibrado, que merece destaque aqui os sete airbags e alguns assistentes de condução englobados no pacote Toyota Safety Sense. Entre eles, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa, o farol auto automático e o controle de cruzeiro adaptativo. Já, hoje em dia, o Sentra Advance, opção de acesso no portfólio do Nissan, ele é tabelado em R$ 156.390. Chega aqui ao mercado brasileiro, com seis airbags. E também, eu acho que vale a pena destacar aqui, num reforço interessante, no conteúdo de itens de série que a Nissan preparou agora para o Sentra Advance, a partir da linha 2025. Acho que merece elogio, né, esse reposicionamento da marca, uma vez que tornou o Sentra Advance bem mais competitivo. Então, o modelo já reúne agora, a partir da linha 2025, alguns assistentes de condução, como a gente confere aqui entre os destaques, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, o farol auto automático, o assistente de permanência em faixa e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Já no caso que dou o BID King na configuração GL, então, ele tem um preço sugerido de R$ 175.800. Vale salientar que a BID apresentou, então, o King com um bônus de R$ 6.000, o que, no caso, reduz o preço do King GL para um intervalo abaixo de R$ 170.000. Porém, a gente não sabe se a BID seguirá oferecendo esse incentivo, então, vamos considerar aqui o preço cheio do BID King GL. E, de fato, o que a gente nota aqui na lista de itens de série é a ausência muito sentida de alguns recursos de assistência à condução. De fato, é algo que a BID deverá repensar aqui para o catálogo escolhido para o King aqui no mercado brasileiro, uma vez que, de fato, o consumidor nessa faixa de mercado já deseja um conteúdo de tecnologia superior. De qualquer forma, o King GL já conta com seis airbags, os controles de tração e estabilidade, os faróis em LED, como a gente encontra também nos concorrentes, além do banco do motorista com ajustes elétricos, chave presencial, sistema de câmeras 360 graus. Um grande destaque aqui do modelo é a central multimídia com display maior, no caso, de 12,8 polegadas, e a função ali de rotação. O King GL também conta ali com ar-condicionado automático digital e tem um prazo de garantia aqui de seis anos, portanto, superando ali os rivais diretos quando a gente fala no conjunto completo, né? Então, eu gostaria de passar um pouquinho aqui, avançando o nosso conteúdo, pelas dimensões desses três sedãs médios, né? Então, de fato, o King, ele se sobressai, né, em relação ao Centra e ao Corolla. No caso, o sedã médio WID registra aí 4,78m de comprimento, 1,83m de largura, 1,49m de altura, e o entre-eixos de 2,71m. O King, porém, ele fica devendo no porta-malas, né, nesse quesito. Então, o Corolla, ele se sobressai aqui com o porta-malas para 470 litros de capacidade. Porém, a gente tem os três modelos aqui, eles são bem equivalentes em termos de porte. Já avançando aqui para o quesito técnico e mecânico, né? Então, vamos analisar, né, o conjunto propulsor aí desses três modelos, falando um pouquinho também da questão do consumo combinado, né, que aí a gente já começa a apontar algumas diferenças significativas do Bioed King em relação aos outros dois sedãs em seus catálogos não eletrificados, mas de maior volume de vendas aqui no mercado brasileiro. Então, o Bioed King GL, ele chega aqui ao mercado, né, com o motor 1.5 a gasolina associado ao motor elétrico. Esse motor a gasolina, ele é aspirado, né? Então, nós observamos aqui no King uma potência combinada de 209 cavalos e o modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7 segundos e 9, né, nessa configuração. Portanto, um tempo bem interessante. Já o Nissan Sentra, ele conta com o motor 2.0 apenas a gasolina, ele é aspirado, porém, conta aí com injeção direta, entregando aí, portanto, 151 cavalos de potência. Já o Toyota Corolla XEI, ele conta, então, com o motor 2.0 flex, né, um diferencial importante, e ele mescla, então, aí na família Dynamic Force, os sistemas de injeção direta e indireta. Portanto, ele é uma unidade de potência aí mais sofisticada, né, e oferece até 175 cavalos de potência máxima com etanol. No caso do Sentra, a gente tem um 0 a 100 oficial de 9 segundos e 4. Já o Toyota Corolla, infelizmente, a marca japonesa não divulga, né, os dados de desempenho, mas a gente tem uma aceleração aí na faixa de 10 segundos, levando em conta alguns testes realizados pela imprensa especializada. E agora chegamos, então, a um ponto aqui que merece destaque, né, já começando ali a falar um pouquinho do pulo do gato, né, do BioEdking em relação aos seus concorrentes diretos. Fica aqui quando nós partimos para a análise do consumo. Então, observando os dados de consumo combinado, né, a gente tem uma média aqui de 25,6 km por litro aqui com gasolina, no caso do BioEdking GL, que é esperado, né, uma vez que trata-se aí de um híbrido plug-in. Já no caso do Sentra, a média combinada, então, fica em 12,4 km por litro com gasolina também, né, único combustível aí aceito pelo CEDAMédio. Já o Toyota Corolla, usando também gasolina para manter aí a paridade com os rivais, ele registra um consumo combinado de 13,6 km por litro. Agora eu gostaria de dividir aqui com vocês uma análise, né, uma conta que eu realizei aqui para a gente projetar, então, o gasto anual com combustível, levando em conta esses dados de consumo combinado. Então, eu tomei como referência aqui, né, os dados mais recentes da ANP, de acordo com a pesquisa válida ali para a semana, entre os dias 16 a 22, agora de junho. Então, o preço médio da gasolina no Brasil, né, de acordo com a ANP nesse período, foi de R$ 5,86 o litro. Então, apenas para destacar, né, eu considerei aqui como base o motorista que percorre aí 12 mil km ao ano ou mil km por mês, apenas para ter uma referência. Então, no caso do B.I.D. King, levando em conta ali, né, o seu consumo médio de 25,6 km por litro, esse proprietário do carro teria um gasto anual aí de R$ 2.746,88. Já quando a gente parte aqui para o Nissan Sentra, o gasto aí quase dobra, né, e fica em R$ 5.670,97 com gasolina. Já no caso do Toyota Corolla, né, graças ao seu consumo médio é um pouco melhor, a gente tem um gasto anual com gasolina de R$ 5.170,59. Mas agora, né, vale a pena destacar um item importante, um atributo favorável aí, que pertence, né, à tecnologia presente aí do B.I.D. King, no caso, a mecânica híbrida plug-in, que é a possibilidade de recarregar a bateria principal aí do sedã em uma fonte de energia externa. Então, com isso, você alcança uma autonomia em modo elétrico de 55 km, no caso aí do padrão NEDC, para o B.I.D. King GL. Infelizmente, a gente ainda não tem os dados de autonomia em modo elétrico aqui do B.I.D. King homologados, já de acordo com o padrão brasileiro, porém, o padrão NEDC, ele é bem, ele tende a ser um retrato fiel ali da realidade, né, o que você alcança efetivamente com o veículo, portanto, eu acho interessante basearmos aqui a nossa análise também nesse tipo de padrão, né. Então, só reforçando aqui nessa tela, a gente tem um gasto, então, consideravelmente reduzido com combustível quando a gente analisa aqui o B.I.D. King. Então, eu separei aqui para vocês também outros pontos que nós devemos considerar envolvendo aí o B.I.D. King e o seu diferencial, que é a propulsão híbrida plug-in. Em primeiro lugar, vale salientar, né, que o modelo com esse tipo de conjunto mecânico, ele torna-se aí isento do rodízio veicular na capital paulista. Para alguns consumidores, né, que cogitam, então, a compra de um carro único para a família, esse sem dúvida é um diferencial importante, porque mesmo ali nos dias de rodízio você pode transitar pela capital paulista sem nenhum problema, o que é algo interessante para quem considera ter apenas um carro aí na garagem de casa para atender todas as necessidades familiares. Já outro ponto interessante é que alguns estados da federação, eles isentam os automóveis híbridos, né, do pagamento do IPVA. Entre esses estados figuram aí o Paraná, o Distrito Federal, Ceará, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Claro que você também deve conferir aí no seu local de residência, né, se o seu estado também concede esse benefício. Então eu simulei aqui o tamanho, né, desse impacto aqui da isenção do IPVA considerando que uma alíquota de 4%. Então, hoje em dia, o BYD King GL ele paga aí no seu primeiro ano, né, um IPVA de R$7.032,00. Já no caso do Centro Advance, o IPVA custa aí R$6.255,00 no primeiro ano, enquanto o proprietário de um Corolla XEI deve arcar aí com R$6.436,00 apenas aí no primeiro ano de propriedade do veículo. Então, portanto, amigos, a gente caminha aqui para a conclusão, né, sobre os pontos que você deve levar em conta para ponderar, né, a aquisição de um Corolla XEI, de um Centro Advance ou quem sabe migrar aí para um BYD King na configuração GL caso esse modelo ele se apresente como uma alternativa viável para você por conta do que foi apresentado até aqui. É fato que a gente tem essa diferença financeira, né, entre os modelos, falando ali, por exemplo, entre o Corolla XEI e o BYD King GL a gente está falando de uma diferença em torno de R$15.000,00. Porém, você deve ponderar algumas questões, né. Eu fiz aqui um outro levantamento, né, falando então caso você consiga realizar as suas necessidades de deslocamento aí diário, né, apenas no modo elétrico, então, portanto, com essa autonomia aqui de 55 quilômetros, considerando hoje em dia, né, um custo ali do quilowatt de R$0,70,00, falando em média, tá, pessoal, não é algo que você deve levar aí a ferro e fogo, né, mas enfim, então, considerando esse custo aqui do quilowatt-hora, para você efetuar a recarga completa da bateria de 8,3 quilowatt-hora do BYD King GL, você deveria arcar aí com um custo de R$5,80,00 por dia, então aí, se a gente projetar o uso do carro durante a semana, né, de segunda a sexta, ao longo de um mês, então, portanto, aí, esse custo multiplicado por 20 dias, você gastaria apenas R$116,00 ao mês, né, com eletricidade, novamente, né, caso essa autonomia em modo elétrico, aí, do BYD King GL, ela for suficiente para as suas necessidades, aí, do uso cotidiano, então, de fato, aí sim, a gente tem uma redução ainda mais considerável, né, do seu custo de propriedade, aí, com o sedã médio. E, para finalizar, eu pensei, é que eu projetei, também, numa diferença hipotética máxima, ali, de custos, né, que você tem em relação aos três modelos. Então, qual foi a minha, a base aqui para essa, essa conta aqui, né, que você confere na tela? Então, a minha ideia foi pegar a diferença do gasto de combustível, por exemplo, aqui, entre o Nissan Sentra e o BYD King GL, somando com a isenção do IPVA, caso você more em um estado que permite abonar, então, o pagamento do tributo, né, por conta da propulsão híbrida plug-in. Então, a gente, você economiza logo de cara, né, R$9.179,00 ao optar por um BYD King GL em relação ao Sentra Advance. Já no caso do Corolla XEI, essa economia fica em R$8.860,00. Novamente, né, equalizando, então, ali, a diferença do gasto anual com combustível e adicionando aí a isenção do IPVA, né. É claro que essa diferença, então, no primeiro ano, ela não cobre, né, esse intervalo de valor ali entre o Sentra e o Corolla em relação ao BYD King GL, porém, se a gente considerar uma perspectiva ali de dois a três anos, né, que você fique com um carro, de fato, você consegue amortizar aí de uma forma bem tranquila essa diferença de preço entre o Corolla XEI ou o Sentra Advance em relação aí ao BYD King GL. Vale salientar, reforçar ainda, né, que você também pode usar o sedã médio da BYD apenas aí no modo elétrico e com isso otimizar, então, a redução do seu custo ali de propriedade do sedã médio. Então, de fato, amigos, eu gostaria de trazer, então, aqui, né, reforço, uma análise aí sob um outro olhar, né, envolvendo, então, o BYD King GL em relação às versões aí de maior volume de vendas, né, de maior procura aqui no mercado brasileiro quando a gente fala do Toyota Corolla e também aí do Nissan Sentra, né. É fato que nós não estamos comparando aqui, né, o BYD King GL com o Corolla eletrificado, o Sentra também, infelizmente, não tem nenhuma versão híbrida aqui no Brasil, mas eu achei interessante trazer, então, essa análise, né, pra você confrontar ali se vale a pena ou não, talvez até arcar com essa diferença financeira de preço, né, entre o Sentra Advance e o Corolla XEI pra já partir de uma vez aí para um híbrido plugin, como é o caso do BYD King na sua opção de acesso GL. Então, é isso, amigos, peço que você deixe o seu comentário, né, se você considera a aquisição de um híbrido plugin, você considera, no caso, o BYD King mais vantajoso do ponto de vista financeiro, aí, do custo de propriedade em relação ao Toyota Corolla ou a Unisus Sentra, a gente vai conversando ali pelo campo de comentários. Então, é isso, amigos, espero que o conteúdo tenha sido útil, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!